Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 E número 5 Agora você está aí em casa Vamos repetir com o dia Dani E lembra de mostrar os dedinhos Vamos contar com os nossos dedinhos 1 2 3 4 5 5 Mãozinha cheia Certo? Só lembrando para vocês que o número 2 também pode ser escrito desta forma Então se você vê ele por aí, lembra que ele também é o número 2 O número 4 também pode ser escrito desta forma Então se você vê ele por aí, lembra que ele também é o número 4 Ok? Agora nós vamos representar essas quantidades que a gente fez aqui Vamos mais uma vez para ter certeza que você não esqueceu 1 2 3 4 5 Eu quero ouvir vocês aí de casa bem forte Sozinho está aqui, ela não vai falar É só vocês Muito bem E agora a gente vai fazer aqui algumas atividades para representar essas quantidades Esses números que a gente trabalhou aqui agora Tia fez esse quadro com os números 1, 2, 3, 4 e o número 5 Como é que vocês vão fazer? Eu dividi bem direitinho, está vendo? Estou aqui com palitos Tia Dani pegou palitos de churrasco e partiu ao meio Mas pode ser palito de fósforo Pode ser bolinhas que vocês podem pedir para papai e papai e mamãe cortar Pode ser lápis Pode pegar feijão Deixe que você tenha objetos para que você possa representar essas quantidades Então, no meu quadro Ok Então, a tia Dani pegou os palitinhos, está vendo? E agora a gente vai representar as quantidades Que número é esse? Número 1 Então, quantos palitinhos eu vou colocar aqui? 1 Número 2 Quantos palitinhos vamos colocar aqui? 2 1 2 E este número quem é? Número 3 Quantos palitinhos vamos colocar? 1 2 3 Que número é esse? Número 4 Quantos palitinhos vamos colocar? 4 palitinhos 1 2 3 4 Temos 4 palitinhos Número 5 Quantos palitinhos vamos colocar aqui? 5 palitinhos 1 2 3 4 5 Entenderam bem como é? Também podemos fazer com bolinhas Tia cortou Bolinhas Para a gente representar as quantidades Bem simples aí para vocês fazerem em casa com a mamãe e com o papai 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Vamos lá? 1 2 3 4 5 Muito bem! Parabéns para vocês! Além do quadro com esses numerais para representar as quantidades Vocês também podem fazer esse daqui do papelão É bem simples também de fazer, tá certo? Eu coloquei os numerais que a gente está estudando Número 1 Número 2 3 4 E o número 5 Vocês podem usar o palito Vocês podem usar o clipe Vocês podem usar massinha Aqui a massinha você só vai cortando Faz a bolinha E pede para ele representar a quantidade que está lá naquele papelão Ok? Com o clipe de papel do mesmo jeito Você vem aqui Número 2 Então ele vem, ó E encaixa Os dois clipezinhos aqui Para representar essa quantidade E pode também ser feito com o prendedor de roupa Você vem com o prendedor Bota lá para o seu filho e sua filha Contar De acordo com a quantidade Sempre lembrando Mostre o número Pergunta o número E pede para ele contar E colocar Ok? Com a massinha do mesmo jeito Você vem, ó Bem simples A gente faz a bolinha Eles estão acostumados muito a usar a massinha na sala E representa aquela quantidade Três bolinhas de massinha De modelar E aqui a gente representou A quantidade do número 3 Ok? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Façam, pratiquem E lembre-se Fiquem em casa Lavem bem as mãos Vamos tomar cuidado Tá ok? Tia tá com muita, muita saudade Espero que a gente esteja juntos logo Beijo até vocês Tchau 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 Obrigado.